Eu meti um louco, velho. Falei, ah, seja o que Deus quiser. Você sabe que lá na lavanderia, lá em cima, eu me arrepiava na casa? É, mas é que morreu gente ali no Big Brother, né? E inclusive foi enterrado lá embaixo. Qual foi o valor do prêmio da primeira temporada? Ah, isso aí é fácil, pô. Em qual BBB surgiram as estalecas? Quem acertou? Odei. Nossa. Quem vai ser eliminado? Ou eliminada. Ou eliminada. Eu. No episódio anterior, Ronan foi eliminado, mas prometeu vingança. Quem assiste o Big Brother tem mais chance de vencer o programa? Tem. Eu acho que não. Sem dúvida, tem mais chance de vencer. Porque você entende todo... A dinâmica e também a evolução do programa, né? Mas é que eu acho que vai muito da pessoa. Cada um tem o seu jeito de ser, então... Não, sim, mas a gente conhece mais a dinâmica, como funciona. Mas se você estudar um pouquinho outros personagens, você acaba vendo que por um lado é bom você ser você e por um lado é bom você criar um personagem. Então, na verdade, as estratégias que a gente cria caem todas por terra, porque você... Na verdade, você dorme com um olho lá dentro só, né? O outro fica aberto, você não sabe o que está acontecendo. É um programa que todo mundo aqui, eu acho, vai concordar comigo. Quanto mais dias vai passando, menos relaxado você vai ficando. Você vai ficando numa tensão total... É realmente... Que você fica... Você não descansa. Eu meti um louco, velho. Falei, seja o que Deus quiser, vamos jogar... Não, no começo eu falei, não, vou jogar sozinho e dane-se a casa. Só que aí quando chega lá dentro, você fala, velho, não dá pra jogar sozinho. É. Você depende das pessoas pra criar estratégias, pra votar nos outros, pra contar votos e por aí vai. As pessoas acham que o primeiro dia do Big Brother é o nosso primeiro dia confinado, mas não é. Todo mundo sabe que é pelo menos uns 10 dias no hotel. É o ótimo. Lá eu fiquei pensando assim, olha, eu tenho uns adversários, 16 participantes, o público, que eu tenho que ganhar ou conquistar o público de alguma forma. Você fez estratégia agora. A direção, sim, foi a estratégia que eu fiz. A direção, eu tenho que conquistar a direção, não encher tanto o saco deles e o pior de todos, eu. Só que na primeira semana já tudo caiu por terra e aí eu mudei toda a ideia. Exatamente. E comecei a viver mais o programa, me juntei com as meninas e fogo no parquinho. Eu vou fazer um quiz agora com vocês, que é pra alguém ir ali fazer companhia pra eles. Qual foi a data de estreia do primeiro Big Brother da Go? Mas tem que ser o dia certinho? Não, tem que chegar mais perto. Ah, então vamos por aqui. Vou até aproximado. Janeiro de 2000, foi isso. A data é 29 de janeiro de 2002. O primeiro Big Brother. Ué, o meu tá mais perto, o meu tem 2003. Foi 2002? Não, ele tá pondo 2000 e depois 2000 aqui. Olha lá, o meu foi o mais perto, pô. Olha lá. 2001, 2001, 2002. Mentira, eu tinha que colocar 2000. 2002, acabei de checar. Então o Michael levou um ponto. Ai, graças a Deus. Qual edição teve o primeiro estrangeiro da casa? Nossa. Então o que? Vamos ver. Pera aí. Serginho, cabeleirego, que era gringo, sei lá, eu. Loigo, que ficou com uma menina negarina. A Vanessa, ele ficou com a Vanessa. Quem leva é o de César e o, vai lá, primeira edição. Qual foi o valor do prêmio da primeira temporada? Ah, isso aí todo mundo sabe. E agora, hein? Deixa eu fazer o 5 direito. É, o meu 5 direito. A próxima pergunta é... Em qual edição, a participante Cida ouviu a voz de sua irmã e uma premonição de sua mãe? Ai, eu lembro. Eu lembro de ela estar lá na banheira. Eu não tenho certeza. Mas é bem forte essa cena pra mim. Porque, não sei se vocês sabem, você sabe que lá na lavanderia, lá em cima, e na cozinha, no canto de cá, eu me arrepiava na casa? Que horror. Sério? Eu me arrepiava na casa. Mas é que morreu gente ali no Big Brother, né? Não sei se vocês estão ligados. Aquilo ali, né? Aquele Projac ali, ele é mal. É. Sério? Como? E o Zinho foi enterrado lá embaixo. Ai, parece que eu faço essas coisas que depois eu fico... Ó, quem acertou? Ninguém. Foi no BBB 2. Nossa. E qual BBB surgiram as estalecas, a moeda da casa? Ah, isso aí é fácil, pô. No meu já tinha. No meu já tinha. No meu também. Virar. O de César acertou, o BBB 5. Nossa, que chute, hein? Chutou, hein? Eu sabia que era entre o 3 e o 5. Que eu lembrava, porque eu brigava pra mim em casa. O meu é o 9, eu sabia que o Daíra já tinha. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Dois irmãos gêmeos já se passaram pela mesma pessoa dentro da casa. Ih, essa edição era pra ter entrado. Essa é fácil, hein? Essa é fácil, isso eu sei. Todo mundo acertou. É, gás. Ah, não, né? Manoel e não sei o que, ó. Um brother desistiu de participar do programa por só conseguir fazer as necessidades no banheiro da casa dele. Não é uma coisa impossível. Gente, mas a pessoa não sai e tu reage porque não caga. Só que aí, ó. A edição de vocês tinha a câmera no banheiro? Tinha. O dia que eu cheguei, pra mim já no vaso, que eu olhei aquela câmera olhando bem em cima do vaso. Não, e eu... No meio eu já limpava e fazia assim, ó. Tá lindo. Ah, sabe o que eu fazia? Agora não deixou expor algo. O lixeiro de vocês, eles ficavam pra abrir, tipo, era aquele eletrônico lá. Sim, sim, sim. Então, e eu ficava conversando com o lixeiro, fazendo cocô, né, pra me concentrar. Nossa, eu adoro. E aquele negócio, eu ficava brindo e fechando, eu ficava conversando com o negócio. Fazendo dois. Isso. Não, deu no meio, pegou. Daí, depois de uma semana, trocaram o lixeiro pra um lixeiro que... E eu, quando eu ficava sentadinho, ó. Eu, quando ficava sentadinho, fazendo dois, com câmera do lado, peidava. Aqui, quando eu tava na festa da final da produção, um cara chegou pra mim e falou assim, e aí, beleza? Ah, eu era o cara que ficava olhando as câmeras do banheiro. Mentira, cansou de ver seu pinto, ó. E aí? Mas ele tá conseguindo ver pinta. Falou pra mim também. É, periquita não dá pra ver. Periquita não dá pra afetar, a câmera fica assim. Não, por isso eu ficava conversando de boa. Porque não dá pra ver também. Ele é gay. Mas nem toda vez você entrava com pinto pequeno. Tem dia que você já entrava com pinto bom. O que que eu faço? Agora o próximo. Chore. Vamos tentar recuperar aí, vai. Trabalho de merda, hein? O veterano já foi morador na casa do Big Brother. Ih, já. Se fala... Ou não. Que é o nome? Todo mundo escreveu? Um só. Eu posso falar mais informações, então eu tenho direito. Se for um só é falso, porque no meu também teve. O que é? Qual a informação? Durou apenas uma semana, porque foi maus-tratos lá na... Tipo, eles não estavam tratando bem. É verdadeiro. Que era mole. O Caetano. Era a única pessoa que tratava bem a... Gaetano. Ga. Gaetano. É, que é modelo. E morou em Floripa. Ele adorava mole. Um gato. Um gato. Eu pegava ele. E eu tinha comentado nisso antes. Em qual edição estreou a Casa de Vidro? Agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver, hein? Quem acertou foi... Ana. BBB9. Pocuperei, graças a Deus, Senhor. Eu sabia que eu ia conseguir. Gente, eu já perdi todas. Depois das justiças, eu não peguei um ponto extra com a mole, alguma coisa. Eu perdi todas. Por que você sabe disso? Porque foi na minha. E eu quase fui. Ela mudou. Próxima pergunta. Coisa de novo. Quem venceu o BBB11? Diana, Maria ou Wesley? Oi. Já sei. Eu vou fazer até o sobrenome. Eu não sei quem é. Maria. Maria Melino. Ganhadora do 11. Qual atriz entrou na casa do BBB14 interpretando sua personagem na TV? Isso é difícil para o Baban. Mas eu acho que não podiam. Essa pergunta não está comigo tanto aqui. O segundo do Bira. Olha lá. Todo mundo acertou. Não sei se escreveu certo, mas tá. Agora, só uma pergunta. Quem foi o primeiro resultado do Big Brother 20? 20? 20? Não, 20 tem muito tempo. Eu sei. Então escreve na lá, calma. Caroline. Caroline. A Caroline é a mais famosa dos primeiros animais. Ô, Bobão. Não foi? A Caroline foi do 21. Foi do primeiro camarote. Foi do cachumbo. Ah, o Chumbo. Ah, é verdade. Ah, o Chumbo. Boa, mas também ninguém marcou, né? O Surfista de onda gigante. Você acha, o Chumbo. Ai, ele dá certeza. Olha, ele querendo muito. Certeza, caralho. Ele estava achando. Acho que o Vavá devia perder menos um ponto. Só pela empolgação do Vavá tinha que ter dado um ponto para ele. Vamos lá. Qual a profissão do participante Petris ao entrar no Yavid? Eu sei. Quem é Petris? Quem é Petris? Eu sei. Quem é Petris? Eu sei. Fala uma dica. Não, gente. Se for porra dando o nome das coisas, vou mudar. Vou dar um mortal para trás. Não, fica quieto. Uuuu. Vai, vai. Não pode nem assim. Ah, gente. Ah, não. Se é isso, eu acho que não pode. Essa pergunta tem que ser desqualificada. É isso mesmo. Boa e o Logaruz. Aê! Marco, Marco. De Cacaruzo. Eu acho que é Cacaruzo. De Cacaruzo. O argentino Pablo Esposito participou de qual edição do BBB? Ah, pô. Não, o Maico. Ah, pô. E parou. Não escreve nada. Não é o italiano, viu, galera? É o argentino, é o irmão. Eu acho. Ah, o Maico. E a Ana acertou. Ah, eu vou levar até as contas. Eu não lembrava, sabe? É 7 ou 8, eu confesso. Porque eu pensei, um dela não foi. Sabe por quê? Porque a Iris, ele trocou, porque veio um do BBB da Argentina pra cá e a Iris foi pra lá. Tanto que ele ficou uma semana o BBB da Argentina. Então, vamos lá. Verdadeiro ou falso, a Globo já transmitiu um programa chamado BBB só para maiores. Não, isso aí é lógico que é... Globo, Rede Globo, com todos os seus canais. Eu vou ver o TV, Alberto. É, Rede Globo. É verdadeiro. Eita. Foi onde? Não, a gente. No TV, tá no ar? Foi no Multishow. Só nós dois que errou. Ah, Multishow é Multishow. Eu não, desci bem claro. Multishow é Globo. Tá capriciosa. Aí é, Globo. Só as partes ruins do sujeiro do BBB. Quem venceu mais edições? Homens, mulheres ou deu empate? Isso aí é fácil. Não, depende. Essa aqui é agora. Todas as 23. Munda dos homens, gente. Ó, vamos contar desde lá de trás. O Bambam. Cowboy. Cowboy. Domine. Domine. O Alemão. O Alemão. O outro cowboy. O dourado, o outro cowboy. O César. O Max. O Rafa. O Max. Quantos já passaram? Até o BBB10 só tinha vencido uma mulher, que era a Cida. Pode virar. E o empate. Estamos empatados. Tá empatado? Não, então peraí, deixa eu mudar aqui. Não, foi homem? Não, é o mesmo número de homem e mulher. Uma criança já entrou na casa durante o programa? Já. Foi o pedido de um anjo. Só se for... Foi emocionante isso aí. Claro, essa atração. Sim, peraí. Engrandei vocês! Tudo, não é verdade. A filha da Marcela. A filha da Marcela foi emocionante. Foi o pedido de anjo, quando tinha pedido de anjo. Qual país surgiu o reality show Big Brother? Foi no país nórdico, não foi? Para, Rona. Eu não lembro, mas vou me jogar aqui. Que? Holanda? Acho que foi Holanda. E Cesar e Vavá acertaram. Hoje eu pergunto, quantas vezes o Babu foi emparedado no Big Brother Vinho? Ah, essa ela sabe. Ela me passou. Não, ele me passou. Calma. Six Packs. Mas é... Quem te passou? Eu acho que foi um. Ah, eu te passou. Eu vou chutar, porque eu não tenho ideia. Acho que sete, hein? Onze? Acho que não. Dez. Dez vezes. É, estava entre dez e onze. Fui eu, ela passou. Eu, passei às nove. Vamos lá. Então, quem vai ser eliminado? Ou eliminada. Ou eliminada. Eu. Michael. Vem pra cá, Michael. Vem pra cá, Michael. Vem, Michael. Ó, a gente já sabia. O Mineirinho tentou, mas não conseguiu. Vem pra cá, recebeu o amor do Brasil. Quem o Caruso desenha, sai, hein? Eu vou desenhar alguém agora. Quem o Caruso desenha, sai, hein? O Caruso desenha, sai, hein? O Caruso desenha, sai. Eu acho que a minha edição dez foi melhor, porque tinha os coloridos, os fortes, os inteligentes. Era um triboço. Bom, gente, eu acho que o Big Brother 9 foi o melhor primeiro, porque eu estava lá dentro. Eu acho que a minha foi a pior das edições, que já teve. Bom, eu não quero deixar os meus colegas tristes, porém, devo argumentar ao meu favor. As pessoas não estavam acostumadas a ver uma menina lésbica, bonita, gatona, feminina. Bom, eu acho que a minha edição foi a melhor, porque em 2018, a gente quebrou alguns recordes que até então estavam lá parados desde dois mil bolinhas. Eu desejo o Caruso, que ia bater um bolo fortíssimo com ele.